Salve galera, tô com mais um vídeo aí para o canal de Last Day, a gente tá na invasão de vingança aqui tá galera, pra ver o que a gente consegue aqui nessa base tá, bem a minha moto tá aqui, deixa eu já colocar um C4 aqui nessa, hum, vai ser aqui na porta mesmo, olha tem um gerador aqui, vamos dar um, já vamos levar esse, nossa estoura tá galera, show de bola, deixa eu já colocar esse gerador lá, na moto, mano é muito difícil tá galera, pra fazer esse gerador né, todo mundo já tá ligado né galera, comentem aí, tem muitos que realmente ainda tá pra fazer a moto né, então vamos aí colocar esse gerador, show de bola mano, acho que é uma das primeiras invasões assim que eu acho um gerador tão fácil, tem umas que você acha bastante né, vamos dar uma olhadinha aqui na base, mas eu vou estourar ali mesmo tá, vamos ver aqui, Show de bola tá galera, aqui tem um banho ácido, eu não vou mexer aqui não, vamos ver, é parece que é lá mesmo tá galera, deixa eu colocar já o C4 lá pra gente explodir, eu dei uma estudada já nessa base aqui, então vamos lá tá, eu trouxe um AC4 só, meu, eu tava vendo uns vídeos meus, eu falo muito tá né galera, eu vou tentar parar um pouco com isso tá, Olha lá, já é costume mano, beleza, então vamos já abrir uns caixotes ó, a gente já entrou na base, ali tá o ATV, tem uma parte aqui level 3 também tá, mas vamos pegar esses baús aqui, porque tá cheio de arma aqui dentro, vamos ver tá galera, deixa eu pegar esse aqui, beleza, olha lá, cheio de glock, show de bola mano, acho que vai vir zumbi, é isso mesmo, Deixa eu já eliminar ele rapidamente, tá, aqui, não tem problema não, pode bater aí, pode bater, vamos eliminar todo mundo no facão pra não ficar no silêncio né, aqui, mais um, beleza, já tá quase, mano, pelo que eu tô vendo essa base aqui vai ser topzera tá, aqui ó, mais um, vamos levar esses aqui, eu já vou abastecer a moto, Deixa eu já colocar esses aqui na moto, deixa eu já colocar esses aqui na moto, que eu vou morrer e deixar lá os itens tá, bem melhor Mano, cheio de glock, show de bola, show de bola Eu não vou nem precisar, eu trouxe essa VSS aqui Vamos tentar abrir mais alguns baús pra gente levar o maior, o... a maior quantidade de itens possível, tá Vamos ver, tem esse baú aqui Vamos ver esse aqui agora Beleza, já quebrou já a nossa ferramenta Aqui já tem mais machados, vamos ver Deixa eu ver se tá vindo zumbi Não, não tá vindo Então é isso, deixa eu pegar já esses kits, mais glocks Machados, machados Então é isso, vamos ficar com isso aqui por enquanto Ó, deixa eu já tomar uma água aqui, será que... vamos ver Ai, caramba Não, ainda bem que a gente não tá com C4, senão eu já tinha ido tomar uma água aqui E vamos quebrar esse outro baú aqui, galera Será que agora vem zumbi? Ó, já tem mais arma aqui Deixa eu pegar essas pistolas, mano, cheio de pistola, show de bola Até essas espuletas que eu vou pegar Tô nem vendo Deixa eu colocar essa daqui aqui Que a gente vai precisar pra abrir mais, né Então deixa eu já colocar, eu acho que lá na moto não dá pra gente colocar mais nada Não é só você achar algum combustível aqui Então vamos abrir esse caixote aqui Beleza, agora vem zumbi, tá galera? Nossa, mano, que estouro Deixa eu colocar aqui Já tão batendo na gente Tá, não me mate agora não Beleza, show de bola Rapaz, mas viu bastante zumbi, hein Deixa eu colocar o negócio de cura aqui Que eu vou deixar um pouco zumbi aqui Pra gente poder fazer mais uma limpeza Dá pra passar aqui? Dá Beleza, vamos eliminar esse aqui Ela tem mais um E você é o escolhido que eu deixei pra me matar Beleza, deixa eu já abrir esse outro baú aqui Enquanto você me mata É, não tem nada de interessante aqui Vamos pro próximo Ah não, deixa ele me matar aqui Pode ser aí mesmo, não tem problema Deixa eu dar mais uma nele Tá, pra ficar só um pouquinho só Rapaz, que essa roupa é difícil Dele matar a gente, viu? Olha lá, beleza Agora eu vou lá pra base, tá galera? Pra gente poder estar guardando os itens Que a gente colocou na moto, tá? Chegamos aqui na base Show de bola Mano, sabe qual o problema? É que eu não estou tendo mais onde Guardar os itens Eu tenho que evoluir os baús Tá tenso Beleza, galera? Vamos já colocar esse aqui Deixa eu já pegar esses itens Show de bola Vou guardar tudo lá Pra gente buscar mais Deixa eu pegar esse gerador também Então é isso Vou colocar esse gerador aqui dentro Porque eu estou no perigo Então eles podem levar aí O meu gerador Mas eu vou colocar ele aqui mesmo Depois eu Fica por aqui Mano, deixa eu ver se tem espaço aqui Não tenho mais espaço aqui, mano Caramba Onde que eu vou guardar isso? Onde que eu vou guardar isso, galera? Eu vou ter que apagar alguns Ó, deixa aqui por enquanto Eu vou ter que apagar alguns itens Aí, ó Show de bola E vamos voltar lá Pra gente estar eliminando aquele zumbi lá Ficou só um, né? Então show de bola A gente vai conseguir eliminar ele rapidão Então vamos lá rapidamente Deixa eu pegar Mano, tem que dar um banho nessa moto aqui O bicho está sujando Mas tudo bem Vamos lá, tá galera? Pra gente poder estar pegando aí Os restantes dos itens Show de bola Olha aí, galera A base ainda está lá Então vamos lá Pra poder pegar o restante que ficou, tá? Mano, muito show de bola Esse macete aí Pra gente estar morrendo aí na base Tá, galera? Então É muito bom você estar fazendo isso daí As bases de início não vem muito boas, né? Então Mais essas de vingança aqui Que são muito boas Estamos de volta aqui na base, tá, galera? Vamos dar uns socos nele aqui Pronto, eliminou Vamos lá pegar o nosso corpo Já está com bastante itens também Cadê a nossa Nossa, mano? Olha ali Doideira, tá? Deixa eu pegar aqui Cadê? Vamos pegar a nossa Travada aqui Deixa eu pegar a roupa Colocar Acho que é porque eu estou carregando o celular Caramba, mano A gente está com muita coisa aqui, hein? Deixa eu colocar a minha arma aqui Vai deixar a maioria das coisas aí, tá? Deixa eu ver os kit médicos Não ficou nada Não ficou nada Deixa eu colocar meus kit médicos pra cá Vamos já guardar alguns itens ali na moto Mano Eu não vou nem abrir aquela outra parede ali, galera A gente já conseguiu já Mano, muita coisa aqui já Deixa eu ver aqui Beleza, ó Caramba, mano Vamos ver o que mais a gente consegue pegar aqui, então Antes de vir aí os outros zumbis Deixa eu ver aqui É, aqui não tem Vamos vir de lá pra cá Cadê? Esse aqui eu já abri? Não, não abri não Vamos pegar ele, então Nossa, já está vindo um zumbi Opa, tinta branca Tinta branca é bom Ah, eles estão bugados aqui na parede Deixa eu matar logo eles Sendo que a minha roupa já está quebrando, né? Nossa Deixa eu matar eles na arma Que a minha roupa já está indo pro Belelé, ó Era pra eu ter que pegar outra ali dentro do baú Não tem problema, não Tá, já eliminamos todos É bom que a gente fica com uma roupa nova agora Cadê ela? Aqui, pegar essa roupa Pegar esses kits médicos Vamos lá Já está começando a ficar perigoso, tá, galera? Então vamos Vamos pegar as coisas aqui Essas rodas Eu já devo ter todas essas aqui Todas essas pinturas Vamos ver aqui Tem mais um baú aqui, tá, galera? Mas eu acho que Vamos pegar essas coisas Bilite vermelho Amarelo Oxe, 43 bilites amarelo? Por quê? Até parece que eu não vou pegar, tá? Vamos ver Vamos pegar Mano, vamos pegar essas machadinhas aqui também Tá? Se não A gente leva eles Não tem problema Vamos ver aqui Aqui a gente já viu Beleza É, aqui Tem outro baú aqui Mas se eu não me engano Eu acho que ele deve estar vazio, tá? Se eu não me engano Então Eu não vou Não vou nem lá Vamos colocar aqui Esse kit Vamos pegar esse outro baú Que está aqui Vamos ver Ah, nossa senhora Beleza Conseguimos mais Deixa eu já pegar esse aqui Olha que estoura, hein, galera? Que estouro Deixa esses machados ali Tá bom assim, tá? Eu acho que a gente já conseguiu bastante coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Olha, tem mais uma arma Deixa eu colocar no lugar desse kit médico E vamos embora, tá, galera? Não tem mais nada É isso A gente já pegou todas as coisas aqui Já deixou aqueles itens na base Vamos ver se tem alguma coisinha aqui Tá, acho que tá suave Comer uma cenourinha Nesse aqui tudo Então é isso, tá? Vamos ver aqui Não tem mais nada Não dá mais pra levar nada Mano, meu Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu tô moscando, ó Deixa eu colocar Esse aqui aqui E eu vou trocar esse Esse aqui usado Por alguma coisa lá Aqui não tem nada Cadê? Eu acho que vou pegar um machado Tá, galera? De volta Cadê? Onde que a gente colocou Os machados? Aqui, ó Vou trocar por um Ah, não Mas eu coloquei o machado Tem um lugar aqui Que tá com o machado novinho Tá aqui Tá, eu sei que tem um aqui Caramba Cadê? Onde eu coloquei os machados? Aqui não é? Ô, caramba Beleza Aqui, vamos trocar por um machado novinho E tem mais alguns baús ali Vamos ver se a gente consegue Abrir Deixa eu ver esse aqui Não tem nada Será que vai vir zumbi? Se vir zumbi Eu já vou Eu vou embora Porque o próximo que vem agora É o Big One Vamos ver esse baú aqui Eita, cacetada Que agora tá vindo o Big One, hein? Tá bugado ali Então é isso Foram os itens aí Que a gente conseguiu Sorte que ele tá bugado ali, hein? Que estoura, hein, galera? Pra gente sair dessa situação É simples Eu vou fechar o jogo, tá, galera? E eu vou aparecer no mapa lá fora Então eu vou fechar o jogo aqui E show de bola, galera Olha lá Já voltei Esses foram os itens que a gente pegou Tem mais itens lá na moto E mais itens aí ainda Que a gente conseguiu Deixando na moto, tá, galera? Eu vou lá na base guardar Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam aí no canal Marquem a sua avaliação aí, tá? No botão curtir E eu te espero no próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí